Top, um ano astralizado pra vocês, de muito amor, saúde, sem machismo, novo ciclo, com novas oportunidades, um ano de mudança, pra tirar de letra e pra fazer bonito, seja a mudança que você quer ver no mundo, se você não mudar, nada vai mudar, com muita alegria, muito sucesso, muita paz pra vocês, muito amor, muita saúde, menos dias tempestuosos, futuro mais iluminado em 2019, tudo do mais desculado que vocês possam encontrar, experiências únicas na vida, que é isso que nós procuramos no fim de contas. Que façam vocês terem noção a cada momento de que a vida vale muito a vida. Muita fartura, muita alegria, um feliz ano novo pra todos vocês que fazem essa magia acontecer. Um feliz 2020 pra todo mundo, porque 2019 já tá no papo. Um ano maravilhoso, um ano top. Beijo!